No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar esse carrossel animado aqui, baseado em um projeto real. Então você vai aprender a criar essa animação de uma maneira contínua, onde você pode passar o mouse e os logotipos de preto e branco, eles ficam coloridos. E o melhor, esse efeito de esfumaçado aqui, onde o logotipo vai chegando e vai sumindo. Ficou interessado? Então vem pro vídeo. Então vamos lá pessoal, esse projeto aqui é um projeto real. E agora eu vou te mostrar como que faz pra gente criar esse carrossel do jeitinho que ele tá aqui. Com efeito de fade aqui, uma transparência, deixando meio que a animação num fundo infinito. Os logotipos todos animados em preto e branco e quando você passa o mouse, eles ficam coloridos. E tem um detalhe, o especial é, esse carrossel ele é contínuo, ele não para. Então fica aquele efeito de animação infinita. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um container aqui. Então eu vou criar logo aqui embaixo pra gente ir vendo e comparando se tá ficando igual. Então eu vou vir aqui ó, eu vou descer. E aqui eu vou adicionar um container no sentido vertical, no sentido coluna. Então eu já vou arrastar ele ó, eu vou colocar ele bem aqui embaixo, já pra ficar próximo ao carrossel original. Ok. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó, tá vendo que tem esse fundo branco. Então esse container aqui eu já vou editar ele e vou colocar ele aqui ó, na cor branco. Ok, então aqui a gente já resolveu. Vou adicionar agora um espaçamento em cima e embaixo. Então eu venho aqui na aba avançado e aqui em preenchimento eu coloco 40 e 40. Então vai depender do seu layout e aí você muda né, 40, 60, 80, essas são as medidas que eu gosto de trabalhar. Nesse exemplo aqui, como eu utilizei esse label aqui com os números, então a parte de baixo ela ficou, vou até mostrar aqui pra você, ela ficou configurada com padding de 120, justamente porque eu fiz esse container dos números descendo. Então eu coloquei uma margem inferior, veja só, 60, vou até aumentar mais ó, pra você poder perceber como que foi feito esse efeito de colocar esse container vermelho por cima aqui. Eu coloquei um Zindex de 2 e esse container aqui embaixo, eu coloquei um Zindex nele, na verdade nem precisou, só de ter configurado aqui um Zindex de um número maior que esse, que no caso aqui é 0, ele já ficou por cima. Então bem básico, um efeito bem tranquilo de se fazer. Ok, então vamos lá. Segunda coisa que a gente precisa fazer depois de adicionar esse container aqui, é colocar ele com o tamanho, largura né, do conteúdo largura total. Então agora eu estiquei ele justamente porque eu quero que esses logotipos aqui ó, eles fiquem animados de um canto ao outro da tela. Muito bem, então agora eu vou adicionar a ferramenta aqui ó, de carrossel de imagens, igualzinho tá aqui. Então eu vou aproveitar essa ferramenta que tem aqui e eu vou só copiar as mesmas configurações. Então vai ser bem simples esse tutorial, não tem como errar. Então vou vir aqui ó, estou dentro aqui do container, certo? Posso clicar no sinalzinho de mais e agora eu vou procurar pela ferramenta carrossel. Cadê aqui, cadê aqui, deixa eu digitar aqui que fica mais fácil. Ó, carrossel, eu tenho aqui carrossel. Vamos ver se é esse aqui. Ó, não é esse aqui, esse aqui é o outro carrossel, é o carrossel de logos né, carrossel de imagens. Deixa eu até ver aqui ó, carrossel de imagens. Então deixa eu pegar aqui, carrossel de imagens. Pronto. Ok, um outro detalhe muito importante é que essas imagens, elas estão todas padronizadas, com o tamanho certinho. Eu vou mostrar aqui pra você. Então eu tô aqui com carrossel de imagens, eu vou clicar aqui ó, no maisinho pra adicionar. E eu vou mostrar pra você que todas as imagens de logotipo, elas têm o mesmo tamanho. Veja só, 247 por 110 pixels. Então é bom você ter essas dimensões aproximadas ó. Essa aqui na verdade ela tem a largura diferente, mas a altura é a mesma. Tá vendo que todas têm a mesma altura? É justamente pra manter a proporção ali. Então a largura ela varia um pouquinho, mas é sempre em torno aí de 200 alguma coisa né, 170, 200. Mas a altura é a mesma, porque não pode variar na altura. A largura não tem problema, mas a altura tem que ser a mesma pra todos os logotipos, certo? Então eu já tô adicionando aqui ó, já adicionei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou adicionar só mais uma. Pronto. Adicionei aqui. Opa, essa aqui, deixa eu ver, eu tava editando outra. Então deixa eu editar aqui, editar carrossel. Vou vir aqui. Ó. Pronto, adicionei uma, duas, sete. Criar galeria. Todas aqui. E eu vou inserir. Pronto. Agora a galeria tá aqui. E eu preciso agora fazer as configurações. Então eu vou utilizar a mesma configuração que eu coloquei aqui. Então eu venho aqui ó. Eu tenho resolução da imagem completo. Então presta bastante atenção nessas etapas, porque é uma receita. Então não tem como errar se você fizer da mesma maneira que eu fiz aqui, certo? Então o tamanho é completo. Slides pra mostrar são seis. Esticar imagem não. Slide pra rodar padrão. O restante é nenhum aqui. Então eu vou vir aqui ó. Vou editar o carrossel que eu acabei de criar. Resolução da imagem. Então eu vou colocar aqui ó. Completo. Slide pra mostrar. Seis. Slide pra rodar. Padrão. Esticar imagem. Não. Navegação. A gente não precisa. Então coloca nenhum. E o restante aqui é nenhum. Então veja só que a gente tem aqui todas as imagens, né? O logotipo todo arrumadinho. Ok. Agora a gente vem com mais algumas configurações aqui em opções adicionais. Então é preciso agora configurar essas opções aqui pra que ela fique padrão. Primeira coisa que a gente vai fazer é manter aqui reprodução automática, certo? Pausar ao passar o mouse? Não. Isso aqui a gente desabilita. Pausar na interação? Também não. A gente quer que ele fique contínuo. Ele não pode parar. Velocidade da reprodução automática. Isso aqui você pode deixar zero. Repetição infinita? Sim. Velocidade da animação? Aqui tá 500. Então no caso você pode colocar 5 mil. Veja só. Ele já tá ficando, né? Com a animação bem próxima ao que a gente quer aqui. Então basicamente você vai repetir essas configurações que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Você adiciona as imagens aqui. Eu coloquei 7 imagens. Slide pra mostrar 6, certo? Justamente porque eu estou colocando o carrossel, veja só. De um lado ao outro na tela. Então essa quantidade pra esse tamanho médio aqui ficou legal, certo? Muito bem. Então slides pra rodar, né? Para rolar padrão. Esticar imagem não. E navegação nenhum. Justamente porque eu quero que esses logotipos fiquem animados de maneira automática e que não haja interação. A pessoa vai colocar o mouse aqui, vai tentar mexer por um lado e por outro. Não vai funcionar. Eles têm que ficar funcionando automaticamente. E aqui em opções adicionais você coloca desse jeito aqui. Na opção de carregamento você pode colocar não. Reprodução automática sim. Passar o mouse. Pausar ao passar o mouse não. Pausar na interação também não. Velocidade da reprodução zero. Repetição infinita sim. E velocidade da animação cinco mil. E aí no caso você escolhe se você quer pra esquerda ou pra direita. No exemplo que eu dei aqui, o de cima eu coloquei pra esquerda e o segundo eu coloquei pra direita. Então isso aí fica a seu critério. Agora a gente precisa fazer algumas configurações de estilo aqui. Então eu vou pegar de exemplo aqui pra ver o que eu configurei. Então foi simples, eu coloquei espaçamento personalizado e 60. E alinhar na vertical, no caso aqui, ao centro. Então eu vou vir aqui, vou editar o carrossel. Eu venho aqui na aba estilo. Alinhar verticalmente. Coloco ao centro. Espaçamento personalizado. E ao invés de 20, eu coloco aqui 60. Esse aqui é uma outra configuração que fica a seu critério. Então se você achar que 60 é pouco, o espaçamento de 60 é pouco, você pode aumentar ou diminuir. Fica a seu critério. Ok. Feito isso, agora a gente vem com uma etapa adicional que é adicionar o CSS pra fazer essa customização aqui. Pra deixar o resultado bem bacana igual tá aqui em cima. Então vamos lá, pra facilitar pra você, eu tenho aqui o CSS pronto, certo? Eu vou mostrar aqui. Eu tenho o CSS prontinho. Tá aqui. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra você poder baixar com as orientações, né? Pra você poder baixar. Então não se preocupa. Vai ficar fácil. Você vai poder utilizar. E deixa eu te explicar agora como que funciona esse CSS. Porque eu dividi ele em três partes. Eu tenho a parte aqui que é responsável pelo gradiente. Ou seja, por esse efeito aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Esse efeito de sumindo, né? Esse fadezinho aqui. Onde o logotipo vem chegando até o canto e ele vai sumindo. Então eu coloquei esse efeito aqui que é uma máscara. E com isso, a animação vai tendo aquela impressão que ela vai desaparecendo. Ela não é cortada aqui pelo canto da tela. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi esse CSS. A segunda coisa é a configuração da animação contínua. Então a gente precisa adicionar esse CSS aqui pra animação ficar fluida, ficar contínua. Igual tá aqui, ó. Veja só. Ele não para. Ele é contínuo. Certo? E a terceira etapa desse CSS é pra possibilitar esse efeito de colorir. Ou seja, os logotipos estão passando aqui todos preto e branco. E quando você põe o mouse, ele fica colorido. E pra isso funcionar, né? Pra ficar legal do jeito que tá aqui, você precisa adicionar esse CSS. Então, como eu disse, ele é dividido em três partes. O CSS responsável pelo gradiente. O CSS responsável pela animação contínua. E o CSS responsável por colorir as imagens, os logotipos. Então, vamos lá. Você pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Você pode vir aqui, copiar tudo isso aqui. Copiou. Agora você vem aqui. Clica pra editar o carrossel. Veja só. Eu tô editando aqui o carrossel. Você vem aqui em avançado. E vem em CSS personalizado. Lembrando que pra você ter acesso a essa aba de CSS personalizado, você precisa ter o plugin do Elementor Pro. A licença, tudo instalado. Porque senão, só utilizando o Elementor na versão gratuita, você não vai conseguir. Então, você clica aqui. Cola. E já tá funcionando. Veja só. A animação agora já está bem configurada do jeitinho que está aqui. Agora, se você quiser fazer igual eu fiz aqui, basta clicar com o botão direito. Duplicar. E na animação de baixo, você vai editar o carrossel. Você vem aqui em opções adicionais, na aba conteúdo. Direção. Você coloca pra direita. Veja só. Como que ficou agora. Então, você tem um carrossel de logotipos sendo animado na direção, né? Da direita pra esquerda e o outro da esquerda pra direita. E todos com aquele efeito, né? De preto e branco. E quando coloca o mouse em cima, ó. Ele fica colorido. Tá certo? E pra não ficar estranho, a gente colocou uma máscara que faz com que o logotipo vai sumindo, né? Ele não é cortado aqui pelo canto da tela. Ele vai sumindo. E o interessante é que esse efeito, veja só. Deixa eu chegar aqui. Esse efeito, ele funciona também no responsivo. Então, se você vir aqui no tablet, você pode, né, configurar aqui, ó. Vai editar aqui o carrossel. Aqui na aba conteúdo. Agora, o slides pra mostrar no tablet, você pode colocar menos, né? Então, a gente tem seis, a gente pode colocar aqui quatro, por exemplo, ó. Diminuiu. Quatro ainda ficou muito, né? Pode colocar três pra não diminuir tanto, ó. E na versão de celular, você diminuiu aqui, ó, pra dois, por exemplo. Então, funciona perfeitamente. É um elemento, né? Um recurso adicional pra você acrescentar no seu site que vai deixar ele muito mais elegante e sofisticado. Então, recomendo que você experimente colocar esse, essa sessão, né, de clientes, de logotipos nos seus projetos, justamente com esse efeito aqui, que é um CSS muito simples. Basta fazer igual o que eu fiz. Copiou, colou e ele vai passar a funcionar. Muito bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse tutorial, ele acrescente, né, bastante aí dentro do seu processo de criação. Esse efeito deixa os seus projetos muito mais criativos, dá um ar de elegância a mais. Então, acredito que esse recurso, por ser muito simples de implementar, né, você já pode utilizar aí nos seus próximos projetos e, com certeza, acredito que os seus clientes vão reconhecer isso. E se você chegou até aqui, já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso aí me ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau.